Oooooopa fala tudo tranquilo roubar Dragon's Dogma Everfall Vamos começar em Everfall descendo as câmaras uma por uma Antes não esqueça aí eu vou pedir o seu like e enfia o dedo no botão aí Não esquece compartilhar essa bagaça Antes de descer Everfall nós vamos entregar Eu não falei com a Selene no vídeo passado e entreguei para ela o Grand Cesar Eu acredito que vai destravar uma conquista agora de 50 quests do quadro de avisos Vamos lá, vamos entregar aqui para o rapaz Exatamente! Daí a conquista de 50 missões do quadro de avisos Agora cara fica meio que totalmente opcional para efeitos de troféu você fazer aqui essas quests secundárias Então vamos focar no resto das conquistas né Vamos voltar lá para a taverna Eu, o Master trabalha tudo O inventário do Keston é antes de voltar para a taverna Ele é atualizado aqui ó Tem um cross-train jogado Tem uma espada Tem várias paradas aqui Eu vou olhar agora Dragons vem, Dragons vem, já vamos colocar o Dragons vem ali né Dois O arco não O Master trabalha tudo, você não pode ir Vem Beleza, eu vou levar aqui O primeiro inimigo de Vefal é sempre o Evil Eye É sempre o Beholder E... Se você fez tudo aqui do jeito que eu fiz Ou aproximadamente do jeito que eu fiz Os troféus conquistas vão ficar aí 55% alguma coisa assim 50%, 52% Na versão do PC Na versão dos consoles não Porque tem troféu Que é diferente Bom, em Vefal aqui Eu vou... Eu trouxe dois peões E as skills do mago Eu coloquei Roll Affinity Porque o Evil Eye é fraco contra O... O Roll Affinity Tá aqui Vamos descer a primeira, acho que qualquer uma Qualquer uma que você entrar vai ser o Evil Eye Bom dia Vamos cair aqui Opa É uma porta Um nexus ligando todo o mundo Nem aparece o nome da Chamber né Nem aparece Vou aumentar É sempre a Chamber of Confusion Confusion Na verdade Sempre é Confusion É... Antes Eu vou parar aqui Olá 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 Rochetta Olá Rochetta Olá Rochetta Olá Rochetta Tudo bem Vou abrir aqui. Espera o Stone. Ok. Ring of Pearl. E vamos lá. Evil Eye. Matar tentáculo. Evil Eye. Regina, já dá aquele buff. Esquece não. Ele me aceitou o último. Vai fazer o debuff. Vai fazer o debuff. Na hora de fazer o debuff. Você atira no Wei dele. No caso de personagem melee. Tem que esperar. Tem que ir matando os tentáculos. Não adianta bater que ele está com o escudo. Olha os tentáculos logo. Eu vou escalar ele. Esquece quando ele está distraído. Cadê os tentáculos? Olha os tentáculos. Olha os tentáculos. Olha o debuff. Sai de volta. Não é menos o que apenas ataque. Todos os tentáculos. E uma das três testáculos. Segura, e uma das três testáculos. Não é menos o objeto de imbrando. Não é menos o objeto de imbrando. Regina, mete um roll aqui por favor. Olha o debuff, olha o debuff. Caiu. Começou a teleportar. Regina não vai jogar essa roll light, cara? Brincadeira, hein? Lá vem ele, olha. Mais debuff, olha o mais debuff. Eu podia ter usado o periapt, eu to esquecer do Conqueror os periapt, né? Regina, não é cura Regina. Bota o roll light aí, Regina. Bota a magia de roll aí. Bota a magia de roll aí, Regina. Opa, beleza, caiu. Agora é hora também que o... O melee, você tá de Wario aí. Infelizmente a Regina não jogou o roll. Mas não tem problema. Já era. Muito boa, música da vitória. Conquista o evil eye. Morreu. Ainda sobrou 4, foram 15 flechas. Com o fighter, Wario. Só se perfeitamente... Matável... Quando ele cai ali, né? Só botar o periapt. O Wario dá uma porrada carregada ali com... Holy light. Sucesso! Deixe-o comigo. Ok, vamos cair e voltar lá pro topo. Onde dá o acesso, ó... A vida dos peões. Nós vamos descer... A primeira câmara que é... Anchiet. 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 Chamber of Anchiet. É... Coloca o mapa aí, coloca o mapa aí. Pode ver lá. A primeira... A primeira... Câmara. Vamos entrar. Essa câmara aqui, se não me engano, é a wig. Vai aparecer o mapa na tela aí... Rapidamente, né? Do formato aqui. Do que dá pra encontrar, alguns itens e tal. Só pra ilustrar um pouquinho. Vamos lá, eu acho que é uma wig assim, tipo... Um... É sim. Olha lá, ela lá, ó. Isso, joga Holy light aí. Eu já vou debulhar já. Não vou nem... Joga Holy light. Isso. Só quatro já dá. Vamos chegar perto. Toma muito cuidado com os magos. Opa. É... É... O vento. Cuidado com os magos. Opa. É... O vento. Cuidado com os magos. O que é o vento. É... Você não é um skeleton. Combinado! Eu vou fazer o resto. O vento. A pessoa vai me derrubar. O vento. O vento. O vento. O vento. O vento. Clash Error é instantâneo, né? Tomar cuidado com as magias, cara, que machuca no Hard, machuca bastante. Ainda mais que tá puro, sem... puro Fighter Warfare ou Assassin, né? Então não tem defesa mágica. A magia é uma chocobacana. Shumbo of Absence. Mostra o mapa aí novamente rapidinho. Tá ali, é a próxima na descida, né? Também não sei o que tem dentro, vou aumentar pra ver. Eu acho que a Shumbo of Absence não tem boss. Ok, 1400. É, são só inimigos, então vamos limpar rápido. Um pedaço. Quadro de avisos. Esqueleto, ó. Mago. Não sei. Se eu não vou te fazer, eu vou te fazer. O esqueleto está abençoado. Ótimo. Tá magia de gelo. Regina castando magia de gelo e congelando o Sourion. Adagement. É isso aí. copy. Adagement. Dragon's Pain. Veio uma Dragon's Pain. Essa é uma opção de adaga. Se você não fez Se você não pegou o Dragon's Rain Essa aqui vai ser a melhor adaga que tem em Everfall Dragon's Pain Se você mudou, por exemplo Para alguma classe que use a adaga Depois de ter matado o Gregory, o dragão Aqui em Everfall, Dragon's Pain É a melhor E ela é cara, viu? Foi a maior sorte ter encontrado aqui Ela é carinha, 500, 600 mil Agora O bicho pega, o bicho pega Gasta aí toda a minha estamina Na verdade agora eu estou bem mais forte do que eu estava, né? Não sei se você venha Claro Claro que eu vou me atrever a chegar perto dele. Esses cachorros são do mal, esses cachorros são do mal. É do mal. Sem defesa mágica no hard, meu irmão machuca. É massa balada de fogo dele. Regina, mete aí, por favor. Exatamente a magia de role. Strongwash, uma versão mais potente. Vamos ver o que temos aqui. Não temos nada. Vamos limpar então. Tome cuidado, tá vendo? Fui me aventurar na adaga. Fui me aventurar na adaga. Vamos no ar, que frecha mesmo. Aí. Vamos pegar mais de isso. Estrela em números, Sirius. Eu tenho medo desses cachorros, pelo amor de Deus. Ui! Puta merda, atira mil e tanto de dano, hein velho. Uma bolada dessa aí, velho. Dois cachorros, vai em cima de tu. Já era. Olha, vamos, tá. É um dos cachorros. Isso foi tão difícil de combater a sua vida. Eu sou tático que o que está acontecendo. Isso foi tão difícil de combater a sua vida. Isso foi. O que é o fogo que tem que combater a sua vida. Eu sou obrigado. Um. Ah sim, aqui tem um bug, não é bug né, se você atacar de longe, eles simplesmente vão parar de lá, tomando porrada. Tá vendo? Então usa o Li Kansai. É, não teve jeito, são dois, tem que tomar cuidado para não virar. Levou a Regina, levou a Regina, ai caramba. Ele te carrega, velho, ele te carrega para lá e para casa, se deixar. O peão falando, meu ataque não fez nada, pô, tá muito fraco esse peão. O maguinho de suporte ali é bem útil, né, você vê que ela atira, atirando o... O Burn, né, o status de pegar fogo do peão. Beleza, Monarch é a good enough heavy. Vamos ver se tem loot. Bom, não sei exatamente o que tem aqui, vamos dar um save game. E vou aumentar para ver. Um goblins... Goblin... Goblin... Tem goblins. De arco e flecha assassino nós podemos simplesmente... Matar a toda distância de bola. Que? Que? É o que? Quem é isso? O melhor é que nós trouxemos curas para diversos assustos. Eles podem salvar nossas vidas. Parece que até os monstros... Mesmo em números, um Winkling é um Winkling. Deve ser um Winkling em uma única carga. Deve ser um Winkling! Deve ser um Winkling! Deve ser um Winkling! Deve ser um Winkling! Tem que ter uma! A força quer uma vitória! Vamos ver um Fulgoros Lorde Tome! É uma magia! Isso parece interessante! Itens, 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 itens! Beleza, fechou! Fechou, mais uma câmara. Eu vou voltar daqui para Gransori para poder descansar para de noite e me equipar. Veja! 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 o que é a Hesitation! E olha só! Eu vou trazer Periaptes! Blast Arrow! Item de cura! Um 26 aqui! Cura de estamina! Enfim! Tudo para bombar o negócio! Porque é Arte Hydra, tá? Então vai ter uma conquista! Vamos entrar! É Arte Hydra! Ainda galera! Ainda tem uns Saurians que são bem bombados! Vamos tentar derrubar eles rapidão! Descansei para ficar de noite! Ficou ali 1500 de dano na adaga! Um pouquinho menos de ar! Cara, na verdade eu acho que... Vamos direto para aqui! Com a Hydra! Para a gente não perder muito tempo, né? Então... Opa! Dá uma esquivada aí, né? Não! 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 Eu limpei os Saurians aí! O jeito de matar é exatamente o mesmo do Saurian normal, né? Corta... Corta o rabo e... Desce o croco! Vão entrar na Hydra! A Hydra é Arte Hydra, viu? É aquele lance... É... A fraqueza da... da hydra é ataque físico, mas se você queimar a cabeça, quando arrancar ela, demora um pouquinho, corta um pouco a regeneração da hydra. Então eu não posso gastar flash era desse jeito. Os undead que chegam ao mapa servem de distração, porque ela come os undead. Olha lá e ela ataca os undead Aiu caceta. Digo nada, né? Digo nada, que foi só na lata. Ela rodou o rabo ali, meu irmão. Foi trevas. Vamos ver se eu pego agora ela. Porra, cara. Usando o Blast Shower sem querer aqui, velho. Olha a doideira. Quase de novo, velho. O rabo dela passou. Agora vai, hein? Eu peguei uma. Ótimo. Sobrou uma ali, ó. Ótimo. Agora é o seguinte. Derrouvei todas as quatro cabeças. Agora é bater nela aqui, ó. Dá porrada nela, dá porrada nela. Vai nascer de novo as cabeças. Vai nascer de novo as cabeças. Vamos de novo. Você pode facilmente escalar ela na cabeça, mas tem que tomar cuidado porque você não pode escalar ela por baixo, não. Tem que escalar ela por cima, na parte de cima da cabeça. Porque ela tem um golpe que esmaga assim, bate no chão e te esmaga. E finalmente, ação é o ícone da cabeça. Você pode acessar o aqueça. Eu comentei minha cabeça. Não, não. O que é que se esqueça? Quem foi que caiu? Foi a Regina. É conhecida. O que é que você não perdeu? Quem foi que caiu a Regina? E ela está com o meu superiato. Cadê a Regina? todos consumindo flamengo abuna flamengo Regina me dá periapte ai sobrou só 2 blasts e erro mas já ta no fim né vamos finalizar logo ai parte hidra tomei uma na lata uma rabada na lata né vamos catar o loot dela eu peguei o loot da idran então vai ficar por aqui o vídeo fizemos bastante coisa vamos seguir o mesmo modelo para todas as câmeras ai coloca nos comentários o que você achou isso foi legal a edição e tal essa parada toda da like e a gente se fala no próximo beleza? um abração falou já fui eu행 e aí e aí e aí